Luciano, falando um pouco do cenário eleitoral brasileiro, segundo turno agora Lula-Bolsonaro. Lula ganhou em todos os estados do Nordeste, nos nove estados, ganhou no Norte, Bolsonaro levou no Centro-Oeste, Sul e Sudeste com exceção do estado de Minas Gerais. Você que é uma pessoa que viaja muito pelo Brasil, inaugurando lojas, tem lojas em vários estados, como é que você faz essa leitura desses dois Brasis diferentes? Um Brasil que vota em peso no Lula, outro Brasil que vota em peso no Bolsonaro, até na perspectiva do seu setor, em termos de tributação, burocracia, contratação de funcionários, como é que você enxerga, faz essa leitura? São dois mundos diferentes. Um brasileiro que quer arranjar emprego, ele vai pra onde? Ele vai morar em Santa Catarina ou ele vai morar no Nordeste? Ele vai morar em Santa Catarina. Santa Catarina nunca teve um governo de esquerda. Lá, graças a Deus, nunca passou um PT, um PDT, um PSOL, uma rede, um PC do B. Por isso, é um sucesso. E a economia vai muito bem. O Nordeste, eu agora recentemente abri uma loja lá no Rio Grande do Norte e causaram uma confusão lá pra abrir no dia. Eu disse, isso aqui já é Venezuela. Então, a burocracia, isso tá intrínseco na esquerda. Criar dificuldades, às vezes, pra vender facilidade e, às vezes, pra complicar a vida do empreendedor. Eles mantêm o controle da sociedade. Ou através das burocracias, pra não deixar a economia crescer, porque a esquerda só vive no caos. Só vive no caos. Recentemente, quando a gente viu a pandemia aqui no país, a gente viu que quanto mais o governo de esquerda, mais fecharam os seus estados. E isso aconteceu pelo mundo todo. Eles querem, por incrível que pareça, tem pessoas que querem o bem, querem que a economia cresça. Mas a esquerda quer controlar a mente do cidadão. Quer que todo mundo vive na miséria e na miséria é mais fácil do que tocar o cidadão. Tem uma frase do Chicanismo, né? Que dizia, se é a pobreza que vota na esquerda, qual o interesse da esquerda acabar com a miséria? É muito simples. É continuar deixando as pessoas na miséria. Então, esses dois Brasis precisam entender, principalmente, o pessoal lá do Norte e Nordeste, nós temos loja lá. Só está faltando três estados agora para a gente colocar loja. É um povo que ama trabalhar. Eles querem emprego. As nossas lojas, cada vez que abrem, abrem 200 oportunidades de emprego. Aparecem 100 mil pessoas, 100 mil currículos para trabalhar numa loja. Recentemente, abri a loja de Manaus. O que mais tinha, depois que eu abro, eu fico quatro horas fotografando, abraçando as pessoas. O que eu mais recebi naquela fila foi currículo para trabalhar. Ou seja, eles precisam entender que o voto errado tem consequência. E quem paga a conta do voto errado é o cidadão. Ou eles mudam o voto, ou eles vão viver eternamente na pobreza, porque a pobreza é que deixa esse pessoal no poder. Você pode só explicar melhor a confusão da abertura da loja em Natal? Porque chegou que o Corpo de Bombeiros não tinha liberado um documento. para a inauguração da loja. Você disse que esse documento não impediria a abertura. Tanto não impediria que eles me liberaram às cinco horas da tarde do mesmo dia. Ou seja, às vezes o burocrata, ele vive dentro de um quadrado, e aquele quadrado para ele é a coisa mais importante para ele. Ele não dá bola se aquele quadrado impede a geração de emprego. Eu digo sempre o seguinte, o burocrata, ele não quer ajudar, ele quer complicar. Então, quanto maior o Estado, mais o poder em cima da população, menor as pessoas querem investir naquele Estado, naquela cidade. Então, eu, desde 2018, estou trabalhando pelo liberalismo econômico. Então, dar facilidade. Santa Catarina é um Estado onde tem uma facilidade de empreender. Quanto mais facilidade empreender, mais pessoas empreendem, mais geram emprego e gira a roda da fortuna. Gira emprego, gira mais empresas e, nos Estados onde a esquerda mantém o poder, eles criam cada vez mais dificuldade para vender facilidade em alguns casos ou para manter o controle da sociedade. Marina.